Neste mercado, por exemplo, dos cavalos, este ano é uma coisa, mas nem é preciso este ano, este mês. Há movimentos de uma certa maneira, isto é épocas, não é só dizer que é corrida curta, muita gente diz, ah é uma corrida 5F, há movimentos mais bruscos perto do final, porque os cavalos, é uma corrida louco, basta o cavalo estar assim meio marado antes de entrar na cela, ou estar a abanar a cabeça, há muita forma de, ou o cavalo andar a querer deitar o jockey fora. Eu até vos digo mais, os cavalos mais irritados nas corridas curtas, têm esses comportamentos mais irritados, normalmente são os que ganham, se não ganham ficam em segundos ou por ali, porque não sei o que é que eles têm, mas vão logo correr por ali a fora, tem excesso de energia, é mesmo assim. E a malta pensei que é o contrário, mas não. Nessas corridas curtas, nunca devem andar nos tradings pré-race, agora vou falar mais na parte técnica, que era o que eu queria mostrar aqui. Assim, a parte técnica das corridas, o que eu acho para iniciantes, que é o que devem fazer, que é, olha, isto ainda por cima é uma corrida 5F, nem vi, agora é que estou a ver. Isto é uma corrida aí, há dois ou três dias que eu disse assim, epá, o que é que eu vou lá apresentar, como é que eu vou explicar em termos de outros, sem estar a ver uma corrida. Pus uma corrida em pausa e ficou lá a gravar, para depois vos mostrar aqui. O que eu quero mostrar aqui para iniciantes, que é o que eu estava a falar, a malta que não tem a rumo ainda, que andam aqui a experimentar favoritos, raféres e tudo o resto. Epá, e vem assim, epá, ganho um dia ou dois, mas depois há um dia que pronto, não sei o que é que se passa, há um red e depois um gajo fica marado com o red e vai apostar o dobro. Isto acontece a toda a gente, a mim também às vezes ainda me passa um bocado com isso. Epá, eu digo assim, a outra pessoa estava aqui a falar, acho que era um destes professores, a dizer que era para não reforçarem a posição do mercado, acho que foi, já não me lembro quem foi, a dizer que imagina, há um zero, há um zero de uma equipa. A odd está, imagina, dois, cai para 1.5. Epá, aí a minha ideia se calhar está errada, vamos a fechar nesse top, em vez de andar a reforçar a aposta em lei. Epá, eu acho que isso aí está errado, dizerem que isso aí não se deve fazer, que isso aí é proibido. Epá, não, eu sempre fiz isso. Isso aí é um dos meus segredos daquilo dar certo, que é assim, se tu estudaste uma coisa e tu vês que a posição que tu tens é, epá, tens valor naquilo, porquê que não há-des mandar lei num modo muito mais baixa do que tu mandaste? Eu não uso esses 10% da banca, nem nada, isso é assim, eu tenho uma banca, depois tenho mais uma data delas noutros lados, não tenho ali. Aquela banca pode ir para a sucata naquele dia que isso é, epá, pronto. Eu não uso mesmo percentagens de 10% da banca, eu não estou a usar, o meu dinheiro todo não está ali naquela banca. Está ali, é uma banca, pronto, eu estou a dizer que essas bancas são... Vocês no mercado de cavalos, no futebol eu sei que isso não é bem assim, mas, epá, no mercado de cavalos, eu vou pôr aqui pausa nisto, no mercado de cavalos vou... 4 minutos, epá, dá-se-lhe mais uns 10. Até agora como é que eu vou explicar. É o que eu estava a dizer, 15 minutos para explicar o mercado de cavalos é muito difícil. O mercado é super complexo para estar a explicar todos os pontos e o que devem ter atenção e não devem ter atenção. Porque, epá, eu posso estar-vos a explicar tanto para é-live, para swings, para fazer scalps, como posso para favoritos. Eu percebo toda a parte do mercado de cavalos, por isso é que eu fiz várias experiências e uma delas fiz em público um challenge, que houve lá muita malta, epá, maçaricos, mas pronto, lá mandava a ver comigo, pensava que isso, ai, não vais conseguir, isso dá 20 euros ao dia, isso não presta para nada, andas aqui a perder tempo, e assim, epá, não a malta vai jogar a golfe ou vai jogar a bola com os amigos, aquilo para mim era um entretenimento, estava a aprender, mas a malta não, a malta olha muito para o dinheiro. É que nos cavalos não interessa o dinheiro nenhum, como eu disse, houve um colega meu que andava a fazer esses tais, essas tais balas de 2 mil e 3 mil e aquilo era comido no estando. Vocês podiam mandar 10 mil ou 20 mil, eram comidos exatamente da mesma forma. Há lá malta com muito dinheiro mesmo. Por isso é que eu estou a dizer, neste mercado não interessa o dinheiro, interessa saber o que vocês estão a fazer. Se vocês perceberem os números, epá, é o que eu estou a falar, eu dou a expressão de tipo um sonar, ou um radar, vocês olham para isto e atrás dos números conseguem perceber o que está atrás disto. Se vocês conseguirem ter essa ideia assim, epá, eu estou a perceber isto, aconteceu isto e aquilo hoje, amanhã eu estou a começar a identificar padrões, isto aqui dá para ganhar dinheiro aqui. Se vocês forem seletivos e usarem só esses tais padrões, vocês vão ter sucesso nisto. Não é preciso ter grandes bancas, a banca depois constrói-se. Eu estou a falar, por exemplo, isto está a cerca de 20 corridas por dia, agora começou a época alta, que vai às recorridas até às 8, 9 da noite. Vocês conseguem facilmente dobrar uma banca num mês. Eu estou a falar nas bancas grandes. Essas bancas pequenas, 100, 200, 500, conseguem dobrar isto numa semana. Só com uma estratégia de ser seletivo. Vocês começam aqui a fazer uns tics aqui, imaginem. O que eu queria explicar aqui neste. Vocês a fazer só uns scalps, uns scalps nestes mercados. Eu esteve a escolher aqui vários cavalos, que foi, pus assim em todos os alcalhas, que era um dos favoritos. Pus um dos piores, que é o que estava ali a 18, que é o último, ele devia estar, imagina, a 30 ou 40, é isso. Ele já vem lá não sei de onde. Mas pá, o que eu vos queria dizer é assim, vocês se quiserem, como iniciantes, para começarem a ganhar prática com o mercado, isto precisa é muito, é a prática. E depois, a partir daí, começam vocês mesmo a verem as vossas estratégias e o que é que vocês acham. Eu posso, noutra altura, explicar outras coisas mais avançadas. Mas para aqui, vocês podem, por exemplo, com uma banca de 100 euros, podem usar stacks de 10 euros até ou de 10. Esta aqui já só com stacks de 5, mas é pá, dá não é mesmo, dá para fazer aqui uns scalps. Se vocês escolherem, pela análise gráfica, todos os gráficos que estiverem mais estáveis, nunca se metam em gráficos, por exemplo, este gráfico, o King Boo, que está ali sempre a cair, vocês nunca se devem meter nas posições que, enquanto está em queda, estão a perceber? Quando está em queda, nunca se metam ali. Imagina que demorou 30 segundos a cair de 12 para 10. Vocês não sabem, não têm certeza nenhuma, se nos próximos 10 segundos vai subir 10 para 12 outra vez. Não há hipóteses. Porque não há ali dinheiro consolidado para vocês terem uma ideia disso. O que vocês podem fazer é, imagina, aquele gráfico está ali. Agora a odd, como está, por exemplo, a estabilizar, vocês fazendo o scalp nas posições mais baixas, por exemplo, se está ali a querer estabilizar, normalmente não vai cair agora a pico. Pode cair, mas isso aí são raras as vezes, por isso é que há o abre e fecha, se vocês achassem que agora nunca mais caia, então era abrir e estava o negócio feito. O que é que acontece é, se vocês usarem os gráficos que estão sempre assim, quase em linha horizontal, sempre sem grandes sulavancos, nem para cima nem para baixo, andar sempre ali, pode variar uma tico ou duas, andar por ali, vocês conseguem facilmente fazer 3, 4 ticos por corrida. Estou a falar em odds até 10, com bancas de 100, ou mesmo bancas até 1000 euros, dá perfeitamente para fazer isso com citaques de 100 euros. Usem sempre a citaque do lei, da responsabilidade, igual a do beco. Não quer dizer assim, ah, eu tenho 1000 euros, vou andar aqui aos 500 e o caraças, e depois no lei vou andar lá só com 50 ou 100. Não faço isso. Mesmo no vosso consciente, não conseguem depois analisar bem os ticos que há de... O valor de tico a tico, por exemplo, de 8 para 8.2, há uma variação de 5 euros. Se vocês estiverem habituados à variação de 5 euros, vocês já sabem, vou mandar aqui a lei a 8, mesmo que ele comece a descer para aqui, para 7.4 ou para 7.2, eu vou perder x. E se vocês andarem sempre a variar as stakes, vocês se confundem todos. Vocês têm que estar, no mínimo, uma semana, que é à volta de 100 recorridas, têm que estar, no mínimo, 100 recorridas sempre com uma stake. Mesmo que ao fim de 2, 3 dias, ah, está, tranquilo, já consigo subir de stack, e não sei o quê. Não, nunca façam isso ao fim de 2 dias. Vocês não têm calo para isso. Têm que estar uma semana, no mínimo, isto é por experiência própria que estou a dar a esses conselhos, tenham, pelo menos, uma semana, sempre na mesma stake, verificar sempre os tics e os movimentos, e a partir daí é que, ao fim de uma semana, começam a ver, pá, tive lucro, consegui fazer 50% ou 100% da banca, pronto, agora vou dobrar a stake, ou se depois começam, num primeiro dia a dobrar a stake, começam a ter prejuízo, o que é o que começam a fazer? pá, em vez de... já estou... epá, isto é... pronto, se começam isso, o que eu queria explicar das stacks, é, usem sempre a ter uma mesma stack durante pelo menos uma semana no mercado dos cavalos, e depois podem começar a subir. E agora outra cena, o que estava a ver era, nestes gráficos, usem sempre, ou este gráfico, por exemplo, eu não aconselho a usar, o que estava a falar é sempre gráficos estáveis. Nos gráficos estáveis, se vocês usarem, olha, este gráfico, por exemplo, está ótimo para andarem a fazer scalp, se calpe andar a abrir, por exemplo, está aqui a 14,5, 15, vocês nunca entrem, imagina, está aqui agora a 13,5, 14, epá, isto é capaz de começar a subir, vou mandar já a 14,5, não, nunca façam isso, metam sempre ao melhor valor, 13,5 ou 13, ou mesmo 2 ticks abaixo, façam sempre isso, porque se, quando vocês, quando vos comem o dinheiro, vocês têm uma vantagem tremenda no mercado, que é o seguinte, vocês imaginem, está aqui 100 euros, vocês meteram aqui outros 100 por baixo deste 100, e imagina que hoje já está aqui 500, eu estou a falar aqui que isto tem pouca liquidez, mas noutros, noutros cavalos, imagina aquilo que está ali 800, vocês têm ali 100 euros, naqueles 800, vocês têm garantias que, mesmo sem perceber nada do mercado, nem olhar para gráficos, nem para nada, epá, está ali 1000 euros, pronto, eu vou pôr lá a 50 euros, eu tenho garantias que, quando me comem o dinheiro, eu vou conseguir fechar, no mínimo, à mesma odd, que é o secretos, vocês têm de aprender a fazer isso nos cavalos, se vocês não fizeram isso, que é assim, olha, agora está o 7.6 cheio, o que é que vocês vão fazer? Epá, agora hoje na esperança vai começar a subir, porque eu tenho de ganhar um tico, obrigatoriamente, ou dois ticos, nunca façam isso, começam a escassear o dinheiro da vossa odd, fecham logo em secretos, e assim, nunca têm quase nenhum tico que enrede, vocês chegam a acabar o dia, quase todo no lucro, as corridas todas, estou a falar mesmo a sério, nesse aponte, e que deviam seguir mesmo isso a sangue frio.